O programa Barefoot College Ele vem como uma alternativa De trazer luz para essas comunidades E a aposta do programa é sempre de uma mulher Entendendo que ao retornar Ela assume uma responsabilidade maior com a comunidade Ela falou o que ela ia fazer Só que eu não entendi direito, sabe? Porque é longe, só ela daqui Ela não conhecia ninguém assim Procurou se ela tinha medo de andar em avião Se ela tinha medo de andar de metrô Ela disse que não tinha medo de nada E aí ele se convidou ela Pai, ela disse que ia Mas eu não ia Eu tinha meus filhos Pequeno, esposo, mãe Na idade que tenho No começo foi difícil por causa das línguas A linguagem de cada cantinho É uma linguagem diferente Eu olhei assim Uma sala enorme Trinta e sete mulheres Eu falei, não vou aprender E pronto, passou dois meses Eu estava já sabendo Não só a Ana Paula Mas as pessoas também compraram a ideia Para a Ana Paula ter ido Ela com certeza teve um apoio muito grande com os filhos E com a própria gestão do familiar Eu fui mais corajosa do que ela Esses seis meses que ela passou lá Para mim foi seis anos Porque a pessoa ficar com cinco filhos de outro O que é que uma mãe não faz para um filho Demorou mais vezes Mas aprendeu um bocado de coisa O Pag Nacional Chapada de Mantina foi criado em 1985 No Brasil, esse tipo de unidade de conservação Tem severas restrições quanto a instalação de infraestruturas no seu interior No caso das comunidades residentes Isso é um problema Porque a gente não consegue autorizar A instalação de linhas de energia que abasteçam essas comunidades Mas há também em curso Um processo de reconhecimento da existência dessas comunidades Mesmo porque elas já estavam aí Quando se criou o Parque Nacional E portanto há de se considerar os direitos adquiridos Seus laços de parentesco, suas relações com a terra Um projeto que busca transformar a vida dessa mulher A partir do momento que ela fica seis meses Num país de cultura completamente distinta Aprendendo um ofício E a transformação da comunidade Quando ela retorna Então o papel da Enel é fundamental Ela financia todo o processo operacional De seleção das mulheres E a própria doação dos equipamentos Estou muito feliz de estar aqui de volta ao Brasil Junto com a minha família Foi uma viagem muito maravilhosa Muito longe do Brasil Amanhã vai ter uma surpresa para vocês lá no Angaraba Fazer uma pequena amostra do que eu fiz lá E aí com dois, três meses Vêm os materiais para colocar energia em cada casa Lá vai ser o lugar de guardar o material Ao mesmo tempo de dar aula E fazer as reuniões E aí quando a bateria descarregar Põe essa placa solar avilada para o sol E aí está carregando a bateria E aí com a ajuda do sol Nós temos luz para sempre Nunca vai faltar a matéria fina da placa solar É muito gratificante Você sair do lugar e saber que aquilo ali Teve uma participação sua Uma contribuição sua para a melhoria daquele lugar E daquelas pessoas E agora você vê ela totalmente protagonizando Uma agente de transformação de fato E assumindo esse papel Cabeça erguida, peito aberto E sabendo a responsabilidade que ela tem junto à comunidade Ela está de parabéns por ter ido Com a mãe que merecei Que fosse possível Ela disse que eu vou atrás do futuro Para ver se eu conserto minha casa Eles nunca pensavam nisso Que um dia eu ia poder ir na Índia Fazer um curso E virar uma engenheira solar As pessoas ficam mais felizes Mais contentes Para o futuro melhor